O SAMU, vamos fazer uma paralisação na próxima segunda-feira. Os Altos Sagais vai trazer informações pra gente agora. Conta, Sagaz! Oi, Polito. Essa paralisação tá marcada pra uma e meia da tarde. É uma paralisação pontual de uma hora em frente ao TICEM, que é o terminal de integração aqui do centro de Florianópolis. Os profissionais do SAMU alegam que, desde que a empresa OZZ assumiu a gestão aqui no estado, as equipes de saúde têm perdido direitos trabalhistas. Por isso, essa paralisação das equipes do SAMU na próxima segunda-feira, justamente pra chamar a atenção do governo do estado, da própria empresa e também do Ministério Público do Trabalho. A empresa OZZ garante que não terá prejuízo essa paralisação, que os serviços continuarão sendo feitos, sendo atendidos, mesmo com essa paralisação pontual sendo promovida aí pelo SIN de Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde aqui em Santa Catarina. Então, na segunda-feira, podemos ter aí algum serviço comprometido do SAMU a partir da uma e meia da tarde, em função dessa paralisação relâmpago pra chamar a atenção do governo, do Ministério Público e também da OZZ sobre as questões salariais das equipes de saúde que atuam aqui em Santa Catarina. Polito, a gente acompanha de perto essa mobilização das equipes de saúde que atuam nas ambulâncias, principalmente do SAMU, aqui no nosso estado. Eu volto contigo aí no estúdio do BG.